Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está trocando a sua foto de perfil de dentro da sua conta do CapCode. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o CapCode aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, estarei vindo nas configurações que fica aqui do lado direito superior. Logo em seguida, vou vir até o meu perfil que fica aqui do lado direito inferior. Espero carregar e logo após isso, venho até em editar perfil e aqui dentro vai ter a opção de alterar foto. Você aperta em cima da opção de alterar foto e seleciona a sua nova foto de perfil aqui do CapCode. Vou estar selecionando qualquer foto aqui, já selecionei a foto. Logo após isso, aperto em confirmar o que tem aqui embaixo. Espero carregar. E quando terminar de carregar, já vai ter mudado aqui dentro do perfil do CapCode a minha nova foto de perfil. Então é uma configuração muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter contribuído e ajudado com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima família JTECFONE. . . . .